Sendo realizada neste sábado, dia 15 de junho de 2024, aqui no Ginásio Poliesportivo Belchor José da Rosa, em Lagoa Formosa, as finais da sexta Copa de Futsal Infantil, que é uma realização da Prefeitura aqui de Lagoa Formosa. O coordenador de esportes da Prefeitura, Luiz Martins, vai falar sobre essas finais e mais um torneio organizado por você, Luiz, e também em parceria com a Secretaria de Esportes. Correto, Anderleza. Galeraí de esportes lá com a Formosa, mais uma vez realizando a Copinha de Futsal para as Crianças. Começou no dia 6 de maio e hoje, dia 15 de junho, chegando ao final. São 196 atletas de 5 a 13 anos, meninos e meninas, participando dessa competição. São sete categorias. O campeonato começou bem alguns meses atrás, terminando agora. Além de muita diversão, a gente nota que é interessante, as famílias dos atletas estão aqui. Além de muita diversão, disciplina, isso contribui muito para os atletas, né, Luiz? Correto, Anderleza. Um dos lemas nossos lá é disciplina, ética e respeito. Então a gente traz essas crianças para o esporte, afasta elas das drogas e quem ganha é a sociedade. Porque jovens que praticam esporte não se envolvem com drogas. E quais são as finais que estão acontecendo hoje? Hoje está acontecendo a final do infantil, do infantil-vernil, pré-mirim, iniciantes e mirim, masculino. No feminino teremos iniciantes e sub-12 anos. Assim que terminar essa Copa, eles vão entrar de recesso aí, daqui a pouco tem férias. E a partir do segundo semestre estará de volta o torneio. Correto, Anderleza. Na próxima semana a gente já pensa em voltar com os treinos já. E as crianças que tiverem interesse em participar, quiserem participar da escolinha, dos treinamentos, o que é que tem que fazer? Tem que procurar a secretaria de esporte lá na Casa da Cultura e fazer a sua inscrição para o seu filho. As idades quais que são, Luiz? 5 a 12 anos de idade. Muito obrigado. Valeu, Anderleza. Obrigado.